Música Boa noite, bem vindos a mais um Longplay Hoje com um programa fantástico só para vocês Para já ficamos com o Link e a NBC Só espero um dia fazer aquilo que mais sei E do ao lado a dar apoio como eu sonhei O tempo passa e não dá dolor ao que se tem Porque esta fase não é fácil para ninguém Dá-me uma chance Dá-me uma chance Dá-me uma chance Dá-me uma chance Estou atrasado, cansado, eu sei que combinei No tempo errado, falhado, mais uma vez falhei Não vale a pena falar hoje e dizer que mudei Amanhã é um novo dia, já me preparei E se não sentes o mesmo dia Esquece o que eu disse e o que aconteceu Para toda a vida foi enquanto eu Para sempre fica guardado no meu Coração No, 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 no Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.